Ei, do Machado, vai tomar no cu TCP é o caralho, ATA é meu peru TCP é o caralho, ATA é meu peru Ei, do Machado, vai tomar no cu Ei, do Machado, vai tomar no cu TCP é o caralho, ATA é meu peru TCP é o caralho, ATA é meu peru Esse é o JR do BC TABISANquarters Papar tropa da colômbia, T-A-R de esteira Você não vai passar da valha Dota lá na ladeira, a tropa do irate Quem conheceu já tá, tu escuta o palalá, se jota no vaguidão G3, meiota, acaba a risa L, tu vai entrar na bala se tenta pegar o PL G3, meiota, acaba a risa L, tu vai entrar na bala se tenta pegar o PL G3, meiota, acaba a risa L, tu vai entrar na bala se tenta pegar o PL G3, meiota, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Esse é a tropa do PL, só o menor descontrolado Bondida caixa d'água que vai puxar pro machado Bondida caixa d'água que vai puxar pro machado Só tem menor sinistro e nós manda uma vez só Bondida caixa d'água que vai puxar pro gogó Bondida caixa d'água que vai puxar pro gogó Só tem menor sinistro, é o bondão da caixa d'água O bonde do PL que vai puxar lá pra guaxar O bonde do PL que vai puxar lá pra guaxar Bondão da caixa d'água, só o menor louco É o bonde do PL que vai puxar pro São Leopoldo É o bonde do PL que vai puxar pro São Leopoldo É melhor não teta não 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 É nóis que vai naquele pique 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 É o JR do BC Onde tu pele, é nós na frente Bota pra fuder, dá uma rajada e bota os cana pra correr Pelo cara a vida alouquece, amado e o teatro Figo do morador, figo de sato Se eu pego a polícia dentro do meu mar Se eu pego a polícia dentro do meu mar Se eu pego a polícia dentro do meu mar Ô P.E.L., bota pra fuder Dá uma rajada e bota os cana pra correr Ô P.E.L., bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Caça d'água Caça d'água Caça d'água Caça d'água Caça d'água Maralho, outro tiro Descria da caixa d'água Bete bala, mil e treinove Tá de lado, G3 É o mano, Riquinho, mano, calma Tudo é o trem da baixada Esse é o J.R. do V.C. Ele tenta lá pela caixa de tu Ali não quer o carro, bicho Quando o menino tiver menor rei O Lulú é menor da grogada O Calvi já deu papo Aqui na caixa cana toma rajada O menino da caixa d'água Na baixada são o mar falado A piranha vem do machado Brota aqui na caixa pra dar pro soldado O menino do Suécia Na baixada são o mar falado O piranha vela da guacha Bota no Suécia pra dar pro soldado É o J.R. do V.C. Caça d'água Caça d'água É o J.R. do V.C. Caça d'água Maralho, outro tiro Descria da caixa d'água Met bala, 259 Cadillade G3 É o Mano Link Mano Calvi Tudo é o T da Baixada O Lulú que é moleque bandido B.B. tá lá pela caixa de tu Ali não quer o carro, bicho Quando o menino tiver menor rei O Lulú é menor da grogada O Calvi já deu papo Na caixa cana toma rajada O menino da caixa d'água Na baixada são o mar falado A piranha vem do machado Brota aqui na caixa pra dar pro soldado O menino do Suécia Na baixada são o mar falado A piranha pela da guacha Brota no Suécia pra dar pro soldado O menino da caixa d'água Na baixada são o mar falado A piranha vem do machado Brota aqui na caixa pra dar pro soldado O menino do Suécia Na baixada são o mar falado A piranha pela da guacha Brota no Suécia pra dar pro soldado Esse é o J.R. do D.C.